A nossa formação é uma maluquice ter uma faculdade de Direito. Não era para existir faculdade de Direito. Nem era para existir uma guilda monopolista como a OAD. Na verdade, as pessoas deveriam poder se representar em juízo pessoalmente. Ou escolher alguém que a representasse, que ela achasse que fosse melhor para os seus interesses. Independente da formação. E a advogada em si, a formação dele, não estou dizendo que não poderia ter agências creditadoras. De qualidade. O cara faz uma prova lá. Ou vem sendo auditado no seu trabalho. Para que a certificadora diga, esse cabo aqui é bom. Ele tem os certificados de qualidade aqui da nossa empresa. Eu acho que... Tenho quase certeza que seria uma coisa bem bacana. Mas uma formação de determinadas disciplinas encadeadas em uma faculdade, ela é muito castradora. Ela é muito limitadora. Eu vi dizendo, não deixe a faculdade atrapalhar seus estudos. Porque se você se dedicar só a ela, você está fundido. Vai ser um burro com diploma. E nesse contexto, nós não temos uma abertura dentro das faculdades. E eu estou dizendo que não podia ter faculdade de direito, não. Até poderia isso. As pessoas quisessem o serviço ser oferecido. Só que esse sistema deveria ser aberto. Um sistema de currículo aberto. Não um currículo centralizado como existe. E também isso não deveria ser necessário, o cara cursar, para exercer a profissão de advogado. Se ele quiser, certo aí. O cara passava algum tempo advogando, gostava da profissão e ia entrar em uma faculdade para se aprimorar e tudo mais. Isso aí também... Ou antes mesmo, isso aí não importa. O que importa é que o currículo deveria ser um negócio mais aberto. E dentro desse curso, dentro das habilidades necessárias, na minha opinião, eu estou advogando desde 1993. Então, há muito tempo. Nossa, 27 anos. Pois é. Comecei como estagiário, mas já como advogado, inscrito em advocacia. Então, conto com esse tempo, porque eu comecei advogando ali e fui para sempre. E aí, o seguinte, nesse contexto, o cara tem que estudar matemática, tem que estudar história, tem que estudar geografia, certo? Para além daquelas bobagens do segundo grau. Tem que estudar oratória, retórica. O advogado, ele vai para o mercado... O advogado não, o bacharel, porque ainda tem que ter a porcaria da OAB para ser advogado. Ele vai para o mercado feito merda. Primeiro que é uma loucura o sujeito entender de todos os ramos do direito. Desde o direito civil, direito de família, até direito previdenciário, trabalho. É uma imensidão de norma, a imensidão de disciplina que não faz sentido. Que não faz sentido o sujeito estudar tudo, porque ele nunca vai atuar em tudo. É, humanamente impossível, né, cara? Até para aprender. É impossível. É impossível. O dia desse, os caras, num grupo aí da OAB aqui, falando que o pessoal estava reprovando demais na prova da ordem, que o pessoal não estava estudando. Aí eu chamei os caras e disse, ei, cara, seu Zui Barbosa, vamos fazer o seguinte? Vamos, vamos, nós tudinho aqui fazer hoje a próxima prova da ordem. Vamos ver quem é que passa? Vamos ver quem é que passa? Vendo aquelas matérias desde, sei lá, de direito comercial até penal falimentar. Vamos lá, vamos ver quem é que passa? Os inteligentes, o Zui Barbosa, cadê? Vamos lá. Eu tenho certeza que se eu fizer, eu não passo. E eu tenho sete especializações, sete cursos de especializações. Sete especializações, cada um é dois anos e pouco, dá quase 20 anos. Tenho sete especializações, tenho mestrado, Tem que ter obras de artigo publicado aí em um monte de canto internacional. Eu não passaria na porra da prova da ordem. E os inteligentes estão dizendo que a menina não quer ir estudar. Pois vamos lá, vamos lá fazer. Cadê que foi? Teve um que teve coragem. Teve um que teve coragem. Não, ninguém foi, não. Ninguém teve coragem. Ah, ele só topou, mas não foi. Eu não topou, não. Ninguém topou. Eu chamei o presidente, eu chamei o presidente da ordem, chamei o cara lá do tribunal de ética, o presidente do tribunal de ética, chamei tudinho, certo? Vamos lá fazer, né, garoto? Essa porra dessa prova, pra ver o que é que passa. De conversar, se não é assim que já fizemos a nossa parte, a maioria, quando entrou, não precisava nem de prova. Sim. Não, os caras não me aplicam o processo civil novo, né? Eles nem sabem o que porra é essa. Eu tive professor na faculdade, quando entrou no código civil novo, eu tive notícia, né? Porque foi em 2003, aí ele se acusatou. O cara que chegou ao professor, quando chegou o código de 2001, 2001 ou 2003, essa porra? 2002, o civil? Sim. 2002, viu? É 2002. 2002, mas a inteligência é 2003, né? Quando entrou, e quando saiu esse código, o professor se acusatou. Eu disse, é mais fácil de estudar o resto, dar tudo de novo. Foi audesto, né, pelo menos. Foi mais não. Não quer mais saber dessa porra, não. Não quer mais saber dessa porra, mais não. Foi tomar rinco com coca, que era o que ele gostava. Um dos argumentos que o pessoal da OAD usa pra falar em relação ao exame de ordem, é que é necessário que existe exame de ordem para garantir a qualidade da advocacia. Aí eu pergunto, e por que que não garante? A mesma coisa que eu creia, cara. E o mais engraçado é quando tu tá no LinkedIn, e eu, tipo, eu como faço engenharia, eu tô fazendo bacharel de engenharia, eu sigo um monte de engenheiro, né? E daí tá sempre os caras reclamando que algum engenheiro pegou uma vaga de projetista, que não é engenheiro, e tá recebendo abaixo do piso. E daí os caras ficam putos da vida, querendo denunciar, chamar o CREA, fazer os negócios, e ficam reclamando. E daí só tem um outro amigo meu que é engenheiro mecânico, lá tacando o pau nos caras e falando libertarianismo, sabe, em cima dos caras. É tipo, não, cara, qual que é o fundo do vídeo? Cara, é ridículo isso, velho. Sim. O cara podendo trabalhar, botar o preço direito, competir, não. O cara tá lá querendo usar a força pra impedir, né? Fazer a reserva de mercado. É incrível, cara. E essa reserva de mercado, eu expliquei pra um cara o que acontecia, e o cara ficou, é, mas no Brasil, sabe? Eu falei, é, porque a gravidade, as leis da física mudam também no Brasil, as leis da natureza mudam. Que eu peguei e expliquei pro cara, quando tu coloca piso, a única coisa que tu garante é que os menos experientes, que é o pessoal que entrou por último, tá fora. Então, essa pessoa que tá fora, elas têm duas opções. Ou elas não praticam como engenheiro, elas vão virar projetista, qualquer coisa, né? Nada contra projetista, tem muitos projetistas mais competentes que engenheiros, mas elas têm que ir pra esse nicho, né? E, meu pai, por exemplo, ele é empreiteiro. Os engenheiros vinham pra perguntar pra ele se a estrutura de metal ia segurar o prédio, sabe? E ele dava uma olhada na planta e dizia, porque também, 40 anos de experiência no lombo, não tem o que fazer, sabe? Não tem faculdade que ganhe disso. Daí, os caras vão lá falando, assim, ah, que não sei o que, que não sei o que. Aí eu falei, cara, a única opção que o cara tem é fazer um mestrado, pra daí poder entrar. Só que daí o teu mestrado vira uma carta de incompetência. Oh, não consegui um serviço aqui, eu tive que ficar maridando na faculdade por mais um tempinho, pra agora poder entrar, né? E o problema de qualquer conselho de classe, se tu for analisar, a formação dele, é feita sempre numa questão que tu tem, digamos assim, o pessoal da própria, da própria profissão, querendo impressionar ou regular o pessoal da própria profissão, os pares e não os constituentes, por exemplo, os clientes, né? E quando tu começa a fazer isso, tu destrói todos os incentivos pra tu melhorar o serviço, porque qualquer pessoa que começa a melhorar, ela é tolida. No momento, o pessoal vai lá e corta. Se tu for analisar isso daí, por que que a arquitetura, hoje em dia, tá cagando no mundo inteiro? Tá ficando essa bosta que é um masagulha de aço e vidro? É porque é arquiteto tentando impressionar arquiteto. O pessoal não tá mais pela funcionalidade, sabe? O pessoal tá querendo ir por, tipo, eu tenho que mostrar pros pares. Imagina se um encarnador, né? Ou um eletricista tentasse impressionar outros encarnadores. A merda que nem... Você tem até nó de fio. Olha, eu fiz uma gravata borboleta aqui nos fios da... Tá, mas liga a luz. Não. Não sabe nem fazer chave hotel. Sabe? É foda, cara. É, então, tipo, tem uns caras que tem essa mentalidade. Não, porque assim... É por isso que eu sou um anti-acadêmico. Tipo, não que eu digo assim, a academia tem que pegar fogo mesmo, mas qualquer coisa que o pessoal fique, não, tudo depende da academia, eu, ao meu ver, tenho que ser rejeitado. Sabe? Tipo, nada contra quem faz a vida na academia, mas... Mas tem muita gente que fica... A academia é um... Eu vejo a academia como uma... Uma profissão de vida. Uma confissão de vida. O cara gosta daquele negócio e se conseguir fazer alguma coisa que agregue um valor que as outras pessoas considerem que vale a pena dar dinheiro pra ele e continuar lá na academia, falando do mundo ideal, né? Onde não existe esse negócio. Onde não existe esse negócio de governo, de academia chapa branca. As pessoas, geralmente, as sociedades, elas cultuam aqueles indivíduos com cultura e com inteligência e com capacidade filosófica, capacidade científica. Num sistema, de fato, justo e livre, iria existir incentivo pra que acadêmicos de votação e habilidade vivessem uma academia real, uma academia bem... Uma academia autêntica que tanto fosse especulativa pura, como aquelas mais voltadas para a utilidade, né? Porque há uma demanda por inovação, há uma demanda por conhecimento, por inovação de um lado, então você precisaria ter um corpo acadêmico mais voltado para a utilidade. e também há uma demanda por conhecimento e especulação teórica, certo? Sim. E uma sociedade livre, ela saberia premiar os bons teóricos, os bons especuladores. Mas eu concordo com isso. Imagina que a academia, nesse aspecto, aí, joia, mas quando você olha para a academia institucionalizada como um braço do Estado, como um braço, como um aparelho de dominação, um aparelho de controle, que a nossa universidade é um aparelho de controle, é um aparelho de dominação estatal, aí você, aí, eu concordo com você, eu sou contra totalmente. É, é justamente a estrutura de incentivos que eu estava comentando. É que nessa academia livre que tu está dando exemplo, né? A estrutura de incentivos, ela não está que um, por exemplo, um físico tem que impressionar o outro. Na verdade, o que está acontecendo aí é que os constituentes dessa instituição, as pessoas que querem a pesquisa, estão pagando para um cara que é bom. Então, ele deve satisfação não para a classe dele, para os pares dele, e sim para quem está pagando. Então, isso é um ótimo ponto. Agora, a academia que a gente tem hoje é simplesmente, digamos assim, uma câmera de eco, que é justamente, ah, o cara faz uma, por exemplo, tu quer fazer coisa na academia, tu tem que fazer para impressionar os teus pares. Tu só avança se tu começa a impressionar eles. Tu depende muito deles. Porque tu precisa dos títulos, e os títulos dependem de um outro. Sim, e dependem de outros que vêm antes. E aí, tu fica nesse loop que, no final, qualquer pessoa com pensamento livre não serve para a academia. E ela acaba sendo o quê? Você pode escrever o melhor ensaio teórico do mundo. Se você não tiver um carimbo da academia, se você não for doutorado, não tiver é vinculado a um... Se você não tiver essa acreditação burocrática, tá entendendo? O seu pensamento é simplesmente ignorado. Eu acho até interessante os quiocas, certo? Há muito tempo atrás, muito tempo não, mas um bom tempo atrás, um quando, eu não sei qual dos quiocas, eu não sei distinguir quem é um, quem é outro. foi mal aí, mas... Eles falando lá, um deles falando lá, quando havia uma tendência de libertários querendo ir para a academia. Olha, cara, não vá. Não, pior coisa. Não vá. Não vá, porque você... É justamente... O esforço vai ser enquadrado. É justamente... o que vai distinguir o intelectual, certo? De um bosta, ele não ir para a academia. Nesse contexto que a gente está falando, segundo contexto, contexto da academia como aparelho. Vamos produzir, vamos escrever, etc, etc e tal. Eu não sou tão radical. Eu não sou tão radical. Eu acho... E mesmo porque é muito divertido você estar lá, certo? E falar as coisas que os caras acham que é um absurdo. E quando eles vieram reclamar, eu diria o pluralismo. É. Sim, sim. E o ambiente democrático do debate. E a democracia. E a democracia. É bacana. É rude. A rainha também é uma questão para o pessoal. Eu, é por diversão. Eu não estou lá como um tático, né? Eu não estou fazendo, não estou executando uma tática de... como o pessoal que eu estou fazendo. É. Acho divertido também. Até porque é formato... Uma tática de invasão do ambiente, ocupação de espaço. Negócio meio gramixista. E eu acho que o de Gramsci foi um cabelo que sacou mesmo. Ele mandou o legado invadir a universidade, invadir as relações e deu certo. Está dando certo. Está dando certo. Não dá certo para o libertário porque só um instrumento só dá certo para aquele determinado fim. O fim do libertarianismo não é o mesmo fim do comunismo. Então, assim, a ocupação de espaço do jeito gramixista não serve aos objetivos do libertarianismo. Sim, completamente. A única coisa que eu acho que tu pode fazer aproveitando as faculdades é tentando criar, digamos, um movimento de que os estudantes ali daquele espaço se saem da universidade e eles passem a empreender. Então, tu pega e começa a ter atração no mercado, não na academia. Se tu tivesse essa questão do pessoal ir atrás e o mercado começar a ser dominado com vários players grandes libertários, tu já teria uma maior vantagem até de empurrar certas coisas. Financiar essas iniciativas e tudo mais, sabe? É muito melhor ter empreendedores do que acadêmicos nesse caso. A minha visão do que pode ser feito nas faculdades no ambiente acadêmico é a seguinte, é uma visão bem pessoal mesmo. Eu entrei no movimento estudantil, fui cooptado em 88, com 14 anos. 14, entendeu? Eu sou de 74, 88. Mesmo naquele movimento, naquele ambiente direto, já tinha sido em 86. Aquele ambiente da Constituição, Constituinte, ali eu já não comecei a me interessar muito por direito. E aí, assim, a Constituição cidadã, que vai dar direito às pessoas, não sei o quê, não sei o quê. e entrei no movimento estudantil. Eu estava terminando o primeiro grau, o segundo 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 grau, matemática, duas ou três, matemática, redação, não português propriamente, mas redação, você vê? A gente fazia, era assim, uma coisa bem democrática, ninguém me obrigava a fazer uma redação por dia. Eu ia para a praia todo dia surfar, ele disse, olha, não me incomodo que você vá surfar, agora eu quero redação na minha mesa todos os dias. Meu pai era o quê de formação? Meu pai é magistrado, é advogado, foi juiz, aposentou-se como juiz, né? E aí, ele disse, tem que estudar, tem que estudar, tem que fazer matemática, redação e lógica. Então, eu tive uma boa formação na medida, né? Porque também, ele sacava que eu não podia ir muito além, muito profundamente nessas matérias. Eu já estava ainda além do meu, do que os meus colegas no colégio estudavam, mas não podia tratar além. Só que eu tive um pouco tempo, um pouco tempo, três, quatro anos dessa formação intensiva aí, antes de entrar na faculdade. Ele se responsabilizou por isso, ele me dava os programas, me treinava, e tomava lições. Aí, depois, eu entrei na faculdade e pronto. Aí, eu passei, eu estava no PCB, Partido Comunista Brasileiro, da Juventude, né? Da Juventude Popular Socialista, Popular Comunista, não, Suventude Comunista do Brasil. Depois, rachou o PCB, criou o PPS. Eu fui para o PPS. Depois do muro de Berlim e tudo mais, a esperança ficou depositada no terceiro setor. Nem Estado, nem mercado, mas as organizações não governamentais, as ONGs, as famosas ONGs hoje, que na época chamavam-se terceiro setor, né? Militância civil, direitos civis, direitos dos animais, aquela porra toda, e proteção do consumidor. Então, aí, eu fui para Juventude Popular Socialista. Eu fiz, eu coordenei um programa no PPS por algum tempo, um bom tempo, chamado Vermelho 23, era Formação Política de Juventude. Era Adorno, era Marx, era Foucault, lá, o tempo todo. E aí, fui para a faculdade, me formei, saí da faculdade, fiquei advogando para o partido, no PPS, só que, eu não sei o que foi que deu em mim, que eu, logo quando eu saí da faculdade, eu procurei um computador comunista, um meio de vida, se o que é que eu vou fazer. Na verdade, eu fui, durante esse tempo aí, eu fui atuante profissional e fui, depois, vendedor. Antigamente, a gente vendia telefone, nem telefone, telefone de fila. Eu era vendedor, dava dinheiro pra caramba, ainda mais com jovens, eu vendia uma linha telefônica de comissão, era como se fosse dois salários mínimos, hoje dá dois pontos. Sim, porque naquela época era caro pra caralho linha telefônica. Caro pra caralho, se eu vendesse o telefone, aí eu fumei mulher no puteiro o resto do mês. Entendeu? Era grande, demais. Dava baixa no puteiro. Fechava a puteira ficava internado, ficava internado lá na baixa. Só Viagra aqui na V e já era. Chegou Viagra todinho, fiz o bicho. Aí, cara, eu vou lhe contar por que essa história pra justificar a minha visão da atuação nas universidades. Aí, o que que acontece? Quando eu entrei na faculdade, eu deixei com o negócio e fui entrar no escritório de advocacia e me habituei a trabalhar com empresas. Fazia penal, fazia tudo nos escritórios, não foi só no effort. Mas, quando eu fui na faculdade, eu disse, olha, o mercado tá aí bom pra o direito de presarial. Eu fui fazer direito de presarial. Quando eu fui fazer direito de presarial, eu não tinha cliente, eu tinha acabado de me formar, né? Então, eu me inscrevi em todos os cursos que tinha no SEBRAE, pra microempresário, curso de contabilidade pra quem não era contador, curso de economia pra quem não é economista, curso de gestão pra quem não é de gestão, curso de finanças pra quem não é da finança. Era um monte, era uma semana a cada curso, cinco dias. Era um monte. Eu juro pra você que eu fiz uns dez, não, dez não, fiz uns quinze, dez, vinte. Tudo que tinha. A minha estratégia era o seguinte, era ser sempre melhor da sala pros meus colegas que eram empresários, né? Me acharem inteligente e se precisarem algum dia de advogado já me conhecia. Então, eu fiz isso em paralelo à especialização em direito empresarial. Funcionou a estratégia? Hã? Funcionou a estratégia? Funcionou bem. Funcionou otimamente bem. Eu, com um ano, meio, dois de formado, era outra realidade, não era como é hoje, né? Eu tinha uma carteira boa de cliente. Microempresário. Eu me manquei, né? Porque é o seguinte, pagar os grandes empresas, você já tem que ser grande. Você já tem que ser grande. Eu já tinha uma convivência nos grandes escritórios, já conhecia, nos grandes escritórios. Mas eu não queria ser entrar num grande escritório, ficar lá, não sei quantos anos, pra ir subindo de pedacinho em pedacinho. Eu queria um negócio mais rápido, certo? E aí, assim, eu queria ter o meu próprio escritório, tudo mais. Esse escritório, depois eu conto a história do escritório, eu fali antes de dar a fecha pra mim. Eu fui a falência, tinha que vender as pranchas, a bicicleta, o carro, pra pagar as contas. Mas aí, é outra história. Eu sei que o que fez, faliu durante a especialização e a estratégia foi dar resultado depois, né? Não foi, assim, foi meio, eu terminei a especialização devendo. Isso é, eu terminei a especialização. Mas aí, o que é que acontece? quando eu saí da especialização, eu comecei a questionar teorias. E eu precisava de instrumentos, eu precisava de instrumentos que me dessem a habilidade de questionar por que que tá certo, por que que tá errado. Eu sabia que tava errado aquele negócio, mas eu sabia se não tá. foi quando eu me lembrei da lógica e fui estudar a lógica de novo. Fui estudar a lógica de novo. Aí, dessa vez, aprofundando. Fui estudar a lógica e linguagem, lógica e discurso. Fui estudar, 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 estudar. A partir daí, começou a operar em todas as dúvidas de alguém que pelo menos tem um mínimo de raciocínio tem em relação. Porque até então não tinha um mínimo de raciocínio. até eu tinha técnica, tinha traquejo social, tinha tino negocial, mas raciocínio, uma técnica de pensar e de analisar as coisas. Eu não tinha. Foi aí que comecei a dizer pô, esse negócio de comunismo é um louco. Ah, sim, tem detalhes. Nas minhas ideias comunistas, o que, no imaginário vulgar, certo? a vulgata comunista, eu nunca fui intelectual comunista. Eu fazia aquele negócio lá de treinamento, do remédio de treinamento, mas era só repetindo as cartilhas. Não tinha um pensamento crítico, não tinha um aprofundamento, uma comparação com o contrário, não tinha. Era só replicando. Então, quando eu comecei a ter verdadeiramente um raciocínio, eu era bom de matemática, mas não se aplicava um raciocínio discursivo. Então, um raciocínio discursivo e identificar premissas e tudo mais, o negócio ficou ruim, ainda mais que a realidade contrariava a teoria daquele meu pensamento. Porque eu comecei a trabalhar com os empresários, os microempresários que eu conhecia lá no Cebrae, e tem deles que é meu cliente até hoje, viu? Aqueles caras lá, uns fodidos. Os caras eram primeiros a chegar na empresa, o último a sair, está entendendo? Passavam fome, mas não deixavam de pagar o salário dos empregados. Vendiam carro, botavam a merda, a porcaria que tinha, botavam na empresa para essa bicha subir. Muitos pereceram, os negócios pereceram. Outros cresceram, outros continuam do mesmo jeito. Não é a vida, é desse jeito que acontece. E aí, o que acontece? Eu comecei a testemunhar a realidade desses empreendedores e vi que é impossível aquele pessoal ali ser o malvadão da história. Eu não estou dizendo que não tem fila da puta, não tem fila da puta, e todo mundo, todo ajuntamento humano tem fila da puta. E aí, com o passar do tempo, a coisa piorou porque eu comecei a advogar para empresas maiores. E aí, eu pensava, não, isso é porque eram os pequenos, os grandes é que são fila da puta. Aí, quando eu fui estudar, quando eu fui trabalhar com empresas maiores, tudo mais, eu disse, para aí, não é bem assim, isso aqui é um organismo. O cara não fala o que quer, ele fala o que consegue, o que pode. E só faz porque o bicho é inteligente para caralho. Ele sacou a sensibilidade, a sensibilidade, até viu as coisas e tudo mais. Então, assim, aí começou a... Já tem umas contradições na minha cabeça, já tinha umas contradições lógicas do caralho. Tudo bem, mas aí a interna contradição, os próprios comunistas, eles sabem que existem contradições internas e vivem na busca da superação dessas contradições. Mas aí você já tem a porra das contradições teóricas. Aí você olha para a porcaria do mundo e não encaixa no negócio. Só que você mudar a sua forma de pensar, mesmo com tudo na sua frente, você tem que admitir, você tem que ter humildade para saber que você era um retardado, para você estar pensando um bosta o tempo todo, que você foi manipulado, que você foi feito de besta, e que você... Aliás, você até quis ser feito de besta. Você achou... Por quê? Porque na cabeça do comunista, ele é um sujeito moralmente superior aos outros, porque ele pensa nos demais. Ele acha que é moralmente porque tem um sentimento de que os pobres têm que... Os ricos exploram os pobres. E tem outra. Ele ainda usa a sua visão de vida para justificar a sua inaptidão. O cara é um sujeito preguiçoso, é um sujeito inepto, certo? E aí ele faz carreira na inaptidão, que é na militância. Aí ele começa tudo justificado. E aí o que é pior depois dos anos 2000 para cá, a militância passou a dar dinheiro. Então virou meio de vida. Não só na década de 90, a militância era uma desculpa para ser um vagabundo, era uma desculpa para ser um inepto, era uma desculpa para ser... O cara se justificava ah, eu sou um estudante do arquivo de 40 anos, por lá de fundo, Entendeu? Ele usava isso como escudo para dizer que era para marcarar a sua falta de vontade de trabalhar, de estudar, né? O sistema era injusto, não tem como o pequeno ultrapassar e ir lá. E aí, mas depois disso que foi o terceiro. Aquele terceiro setor que eu falei lá no final da década de 90, de 80, 88, 89, eu falei que era esperança, não era estado, não era mercado, era o terceiro setor. Aquele ali foi se fortalecendo, o sistema foi se fortalecendo e quando a esquerda subiu ao poder aqui no Brasil, o que é que acontece? A militância passou de desculpa de sujeito que não queria trabalhar para meio de vida, porque aí começou a jorrar dinheiro para elas. E aí, aí pronto, aí se ser vagabundo já era bom com aquela desculpa, aí ser vagabundo com o dinheiro usando aí ficou melhor ainda. É melhor. Isso acabou de provar o valor do trabalho. Se tu é vagabundo por muito tempo, tu soma valor. E aí, quando eu falo vagabundo, muita gente, muita gente, de fato, acredita naquilo. e aí eu tenho que dar um desconto para essas pessoas, porque elas nasceram e se criaram no mundo, no mundo, e não tem como, pouca gente consegue suscitar dúvidas. E aí, quando eu falo, eu não estou nem dizendo que o sujeito é um 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 Lógico, tem os espetalhões no meio, mas a maioria é massa de manobra mesmo, massa de manobra mesmo, naquela época e depois, porque os que ganham mesmo dinheirão, dinheirão mesmo, a gente está com atenção, né? E aí, o que é que acontece? Nesse movimento aí, vendo os caras, os empresários trabalharem, vendo como é que eles a a porra toda, como o negócio é, precisa ser inteligente, precisa ser disposto, precisa ser corajoso, e o como existe humanidade nessas pessoas, em sua maioria, eu estou falando da generação, nunca exclui que existe realmente o fila da puta, sempre vai existir, mas é o um 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 ele 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 faz da empresa a sua vida e se a empresa vai mal, se o empregado vai mal, certo? Ele vai mal pessoalmente, ele vai mal pessoalmente, tá entendendo? E aí, o seguinte, olha, um dia desse, um pobre do cliente mesmo, um dia desse, ela está com uns dois, três anos, demitiu, teve que demitir, na crise de 2014, teve que demitir cem empregados, cem pais e famílias, no outro dia, teve um ataque do coração e morreu, de tão angustiado que estava, tá entendendo? É assim, e essa é a realidade das pessoas que estão à frente do da maioria das empresas no país, e aí, você vendo isso aí, você vendo uma 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 teoria e a um sistema completamente incoerente, completamente incoerente, não tem um conto teórico, o comunismo fascista e até o neocomunismo, o identitarismo fundado por Foucault, são logicamente muito fracos de lógica interna, então, você vendo isso aí, passou muito, demorou, demorou pelo menos uns cinco, seis anos, quando no final da década de 2000 foi que eu fui me livrar completamente dessa chaga dessa loucura que é o socialismo, o estatismo em si, se livrar do socialismo não é difícil, não foi tão difícil, difícil mesmo foi se livrar do estatismo, difícil mesmo é se livrar do estatismo. Muito mais difícil, é muito difícil, porque é um passo muito maior, cara, quando tu sai do socialismo, tu sai de uma caixa pra uma outra, um pouquinho maior, e sair dessa segunda caixa é a parte difícil, sabe? Cara, é, como se fosse tipo ali o Senhor dos Anéis, né, cara, a representação do anel, eu não sei se o Pedro Cabral tá por dentro das histórias do Tolkien, mas basicamente é aquela questão do artefato maligno, né, que atrai a maldade, e você acha aquilo ali, o mínimo daquilo você acha que não faz mal algum, né, mas aí você se submete à tentação, e aí aquilo vai tomando proporções cada vez maiores, cada vez maiores, e vai se tornando cada vez mais devastadora, né, mais parasitária, e vai sugando sua vitalidade, tudo mais, né. Ó Pedro, não dá bola pro Mário, não dá bola pro Mário, porque ele usa essa analogia aí só pra justificar que libertário tem que queimar o anel, tá? Ele só usa pra isso. Ele não vai na onda do Mário. Ele não vai na onda do Mário. o Mário só usa essa daí pra poder chegar na conclusão que tem queimar o anel, tá? Não vai na onda dele. É, no final tem que queimar o anel. Eu já tô com 46 anos, tô imunizado, sabe, desse negócio aí. Mas, ó, pra concluir a história do, essa história longa, certo? Por que que eu contei ela? São duas coisas importantes. O meu estudo de lógica, lá no final dos anos 80 e no começo dos anos 2000. Esses dois, esses dois momentos, certo? Eu não entendo que lógica é a panaceia, que é o... Porque não, porque ela é muito limitada, a lógica é muito limitada. Mas, se você domina pelo menos esse pedacinho do sadê, certo? Você fica apto a dar passos maiores e a enxergar as coisas. e buscar conhecimentos maiores. Eu acredito a lógica, ao estudo de lógica e do discurso, a minha libertação intelectual, minha libertação intelectual não, é até maior, a minha libertação de visão de mundo, a minha concepção de mundo, ao estudo da lógica. Então, o que é que eu, no meu caso concreto aqui, no meu caso eu faço na faculdade, eu não faço progletismo, certo? Eu não uso a faculdade para fazer doutrinação libertária, porque eu seria um baita de um desonesto pegar as pessoas que estão em desenvolvimento intelectual e abusado da confiança que elas têm e fazer lavar cerebral nelas, eu não faço isso. Aliás, eu não sou pago na faculdade para fazer isso, eu sou pago para dar aula de direito plasarial. É óbvio que a gente conversa com os alunos, todo mundo conhece a minha visão política e tudo mais, é o que está aí nas redes sociais, mas sala de aula, na minha opinião, é para cumprir o contrato, o aluno paga por uma coisa, a faculdade me contrata para prestar esse serviço e eu vou lá e faço isso. Mas a universidade, ela não se dedica, ela não é feita, seja qual for sua visão, se a universidade tem que ser pública, tem que ser privada, entendeu? Seja qual for ela, ela não é um espaço de limitação técnica, eu falei até isso no começo aqui. Então, eu, naquelas horas que a gente tem que ministrar a disciplina, cumpro o meu contrato, mas eu ofereço, porque a faculdade também tem um espaço para além das disciplinas técnicas, eu ofereço sempre um grupo de estudo de retórica, um grupo de estudo de lógica, porque eu acho que se você fornecer esses aparelhos, principalmente para o pessoal do direito, que não tem acesso a esse tipo de, geralmente não tem acesso a esse tipo de estudo, um grupo de estudo de matemática, um grupo de estudo matemática aplicado, português aplicado, quando você dá esses instrumentos, rapaz, sem brincadeira nenhuma, é quase certo, é quase certo, a galera, não vira, não vira o carro, não vira não, mas sai pelo menos o mais, o mais comunista sai pelo menos anarco, anarco comunista, não é mais nem comunista não, já virou, sai da linha e sai do anarco, né, ele deve ter um sentimento muito forte pelo comunismo, mas, aí é só isso, a economia acabou, né, aí é só, a diferença entre um anarco comunista e um ANCAP, né, nem que seja utilitário, é só uma aula de economia, essa que é a diferença. A Catarina ia debater com a colega minha de faculdade hoje, num programa de rádio, e iam debater lá sobre comunismo, anarquismo e socialismo, então, comunismo, anarquismo e capitalismo, né, e a minha colega de faculdade, Carla Michele, e aí ela perguntou, a Catarina, ela não é lá, ela não é ANCAP, ela é conservadora, né, ela perguntou qual é a diferença do anarquismo que o Pedro defende, né, lá no nosso grupo do debate de fato, eu, ela e o Leonardo, a gente tem um grupo para decidir as coisas do programa da gente, aí ela perguntou qual é a diferença do comunismo lá para esse comunismo cá, aí eu disse só um pouco, umas aulinhas de lógica, eu não falei economia não, só umas aulinhas de lógica que dá bom, o anarco-comuna vira assim, já sei, ele foi de fato o anarco-comuna, mas porque tem muito o anarco-comuna pousa, agora o anarco-comuna mesmo, se ele estudar um pouquinho de lógica, ele vai bater no catismo, dá rapidinho, esse é o motivo censurado, que tem que aprender lógica, a versão censurada é economia, como o Pedro falou, aí o que é que acontece, ela perguntou, eu disse, olha, Catarina, o anarco-comunismo, você pode falar, não sei nem se ela falou, pode se referir a isso, ele é um modo símbolo, porque no anarco-comunismo, no comunismo lá, que é o comunismo, o final, vem a gravação do marxista, vem o socialismo, vai, 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 é o Estado, fica tão grande que ele se confunde Estado com sociedade, e aí a superação do Estado, lá a propriedade privada, ela é proibida, a propriedade privada dos meios de produção, é proibida, não a propriedade privada mesmo, os seus bens pessoais, mas eu, nem os comunistas são doidos de querer socializar os bens pessoais, mas eles se centram, a parada deles já são os meios de produção, lá no anarco-comunismo, ou o anarco-comunismo, porque já na fase em que o comunismo foi superado, não vai haver propriedade privada, aí a minha pergunta, se eu faço para os meus amigos anarco-comunistas, certo, mas se eu quiser, não, mas não pode, aí o que vai me impedir? O que vai me impedir? Você vai acabar fazendo o Estado para me impedir de ter a propriedade privada, é uma cobra se encurriu pelo rabo, está entendendo? Aí eu mandei, não sei se ela jogou esse argumento lá no debate, mas, voltando ao assunto lá da faculdade, eu acho que promover, até promover grupo de estudos, não tem grupo de estudo gramixista, tem problema, não deixa, tem grupo de estudo neocomunista, estudantes de Zé, tem problema, pode ter os meninos, pode fazer, você pode incentivar lá, como o EPL, foi muito forte a PL aqui no começo da década, nessa década de 2010, como o EPL fazia, tem um manualzinho de como fazer os outros estudos, aqui no Ceará, a gente chegou a ter dez grupos de estudos em dez faculdades distintas aqui e mais dez no interior, que é um mundo, estudando Hayek, estudando, pessoal, os ancapistas precisam estudar Hayek, não a parte econômica, mas a parte de psicologia, sociologia e linguagem, que é muito bom. Tudo bem que ele é comunista, mas é um comunista light.